Fala rapaziada, Stormy na área trazendo pra vocês a primeira aula, a primeira conversa nossa sobre o Web3, pra quem não sabe, Web3, né, questão de blockchain, criptomoedas. Estávamos jogando um jogo chamado Nightcrow's in Live com público razoável e muita gente me pedindo, falando, pô Stormy, passa pra gente um pouco do conhecimento básico pra eu entender o que acontece fora desse jogo e tudo mais. E foram pedindo tanto que, desculpem a minha cara, né, eu tô bem cansado realmente, dias fazendo 24 horas de live, mas eu não podia deixar de gravar, tentar roteirizar uma parada bacana pra vocês, pra gente começar a navegar nisso juntos e cada vez aprofundando mais em mais vídeos e vou criar até uma playlist especial pra isso, tá bom? Então vem comigo que hoje eu vou falar tudo sobre o Web3, conceitos básicos que eu sei. De novo, eu não sou o Deus da verdade, não tô aqui pra impor regra nada, tô aqui pra tentar passar um conhecimento e aceito muito qualquer tipo de feedback, qualquer coisa que vocês queiram ver, ou até mesmo se eu errar algo aqui é normal, né, pessoal? Tô aqui tentando passar informação pra vocês, muita informação. Pode ser que uma coisa ou outra desvie, mas o importante é a mensagem, o importante é ajudar as pessoas novas que estão entrando nisso, beleza? Então deixa no seu comentário, segue essa playlist, segue esse canal, bora pra cima. Galera, o Web3 tem um foco muito grande na descentralização, certo? Então vocês vão ouvir muito sobre descentralização, tem toda aquela questão dos governos, né? O pessoal acaba indo pra criptomoeda por conta de ter mais segurança com seus ativos, então muitos países, como sofreu agora recentemente a Argentina, tem a questão da queda monetária devido à inflação, devido a várias políticas internas, e teoricamente todo mundo acredita que você entra em algumas moedas, como por exemplo o Bitcoin e tudo mais, você está isento dessa inflação gerida por governos, porque o que rege aqui é a descentralização. Então, por exemplo, o Bitcoin, muitos afirmam que ele é uma reserva financeira, onde você pode pôr seu capital em longo prazo, outros afirmam que não, porque ele é muito volátil, ele tem disparos de preço e quedas de preço, então enfim, isso não é o foco hoje, mas a Web3 começa muito na parte desse discurso. Vocês podem pesquisar de novo aqui, não estou pra ficar falando conceitualmente a minha opinião, estou passando um panorama geral pra vocês. E para que isso funcionasse, foi criada a tecnologia da blockchain. A tecnologia da blockchain, pessoal, ela vai muito além do que nós estamos habituados aqui, com jogos e NFTs. A tecnologia da blockchain tem várias aplicações no mundo real, inclusive até, por exemplo, trabalhei em uma empresa onde estavam estudando a utilização da blockchain para questão de rastreadibilidade de bois, de carne. Então haveria ali um hash, uma transação, a cada movimentação da carne dentro de cada frigorífico, pra garantir que aquela carne chegasse na melhor condição no consumidor final, garantindo a procedência. O porquê é isso, Storm? Porque a blockchain tem um sistema de rastreio muito forte, você tem como verificar tudo, tudo fica registrado dentro dela. Então a tecnologia não se limita apenas ao que nós conhecemos. O que eu vou passar aqui pra vocês é uma visão superficial do mundo que nós vivemos. E sem edição, galera, esse vai ser um vídeo corrido, então vamos pra cima tentar passar o máximo de informação com um mínimo de esforço pra também não ficar gostejando aqui um monte de coisa, né? Então, galera, essa questão da descentralização traz mais segurança e privacidade aos usuários, porque você não tem uma conta com um CPF. Você tem um endereço de carteira, de wallet, de hash, que são códigos que são gerados a cada movimentação. Então dificilmente alguém, por exemplo, você compra algo dentro da blockchain, a pessoa dificilmente atrela você ou seu CPF àquilo, porque existe um endereço de uma carteira. Você não precisa vincular seu CPF diretamente a uma wallet. Nós vamos falar um pouquinho disso exatamente agora, tá? Então basicamente, galera, surgiram redes. Mas o que são redes, Storm? São essas tecnologias criadas para suportar esse ecossistema da Web3, da blockchain. Tudo começou lá, né, com o BTC, o Bitcoin sendo criado. E depois deu origem a várias outras moedas e redes. Tá, mas entendi. Existem moedas e redes? Sim, cada grande moeda basicamente conhecida por vocês, Bitcoin, Ethereum, possuem o quê? Redes atreladas a ela. A Matic tem a rede da Polygon, o BTC tem a rede dele, Ethereum tem a rede dele. Isso faz com que, para você transacionar entre essas redes, mover dinheiro ou qualquer coisa entre elas, você precise de bridges, né? Porque elas não estão necessariamente unidas. Não é tudo o mesmo pool. Elas são redes, cada uma com sua piscina, que para você movimentar entre uma ou outra, você tem que sair da piscina e entrar novamente. E nós chamamos isso de bridges. Então, Storm, mas por que foram várias redes sendo criadas? Cada rede tem uma tecnologia que foi construída para dar suporte para o seu objetivo. Então, a primeira rede do BTC é uma rede extremamente robusta, uma rede extremamente segura. Porém, toda essa segurança e robustez faz com que algumas tecnologias não sejam suportadas. E aí começam a nascer novas redes que trazem velocidade, agilidade e várias outras premissas e, principalmente, suporte para novas tecnologias serem criadas dentro delas. Então, esse é o motivo de várias redes irem nascendo e surgindo. E muitas delas têm uma robustez bem grande por conta do seu volume, por conta de tudo que é movimentado, por conta da segurança criada ao longo do tempo e da estrutura que ela possui. Outras redes extremamente novas visam atender um fim. E aí começa a ter toda a questão de layers. Então tá, calma aí, Storm. Existem redes layer 1. Layer 1 são esse primeiro nível que eu falei para vocês. As principais redes que vão nascendo para resolver e para suportar tecnologias novas. Mas dentro dessas próprias redes podem haver outras nascendo como layer 2. Ou seja, dentro da Ethereum eu posso ter uma imutable nascendo com mais agilidade, menor custo de taxas para dar suporte para as outras tecnologias. Mas Storm, por que ele constrói dentro da Ethereum uma layer 2 e não constrói uma layer 1? Porque ele utiliza de toda a estrutura da Ethereum robustez e segurança para construir dentro dela utilizando novos protocolos e algumas tecnologias novas para gerar esse benefício para o fim que ela se propõe. E o mais comum é vermos redes que pretendem suportar jogos. Por que, Storm? Porque essas redes primárias normalmente possuem uma taxa Ethereum, por exemplo, muito alta. Se a cada inscrição na blockchain, lembra que eu falei que tudo deixa um registro? Se cada coisa que um jogador faz interage com um contrato precisa ser registrado, há muitas taxas. Isso faz com que não seja possível para o jogador ter essa tecnologia para os jogadores na layer 1. Então o pessoal cria layers que visam reduzir ou até mesmo tirar essas taxas que é chamada de gas para ficar gas free para tornar possível aos jogadores ali escreverem no contrato e terem uma rotina sem taxas. Tudo bem, Storm? Entendi que existe layer 1, layer 2, sei lá, uma layer 3, 4 no futuro, quem sabe vocês não fiquem ouvindo isso, mas entendam principalmente esse conceito de rede. Mas tudo bem, como eu começo? O que acontece? Porque existe Bitcoin? Como é que é isso? Galera, todas essas redes têm uma questão aqui que é chamada Proof of Work e Proof of Stake. Lembra que eu falei para vocês que dentro da blockchain tudo tem um registro? O que é chamado de TX? Como se fosse um log de registros onde tudo o que acontece fica registrado. Mas espera aí, Storm, então quer dizer que se eu mando um dinheiro, recebo um dinheiro dentro do jogo, tudo o que eu faço que interage com a blockchain fica registrado? Sim, cada inscrição, cada movimentação existe um TX. Certo? Transaction Log. E isso tudo precisa ser validado. Aí que entram dois conceitos muito importantes. Proof of Work e Proof of Stake. Cada uma dessas redes, pessoal, pode trabalhar apenas dessas duas formas. Me desculpem se eu estiver enganado, algum especialista puder me corrigir, mas eu acredito que existem apenas esses dois meios que as redes podem trabalhar. trabalhar para qual propósito? Validar e garantir essa segurança que eu tanto falei para vocês. Então, o que seria o Proof of Work? Quando o Bitcoin foi criado, existiam blocos que eram minerados para que a moeda pudesse existir. Então, ela não foi impressa pelo governo, igual, poxa, o governo tem o poder de imprimir dinheiro. O criador do Bitcoin não poderia imprimir Bitcoins. Então, existe um tema aqui comum dentro das moedas que é você entender o que é market cap, que é o limite de moedas que pode existir, o supply circulante. Então, o Bitcoin, por exemplo, ele não é infinito. Ele tem um supply que é limitado. Então, teoricamente, se todo mundo minerasse todos os blocos, acredita-se que em torno de 2070 e pouco acabe a mineração do Bitcoin e só seja possível negociar os Bitcoins já existentes, não nascerão novos Bitcoins. No nosso governo, se o governo deseja imprimir moeda, questão de economia, acaba inflacionando dinheiro circulante nas ruas porque o governo simplesmente imprime e o seu dinheiro que está aqui na sua casa perde valor porque tem mais dinheiros entrando na economia. Aqui, galera, quando a gente fala de proof of work, nós estamos falando de poder computacional para minerar esses blocos. Então, são computadores ali, aquelas minerações que as pessoas fazem para ficar calculando infinitamente cálculos complexos, quebrando isso e desvendando esses blocos e em retorno recebendo ali uma porção de Bitcoins por bloco minerado. E, além disso, todo esse poder computacional serve para validar esses TX. Então, quando você manda um dinheiro dentro da blockchain ou algo do tipo, você tem aqui, né, pessoal, vários scans, Ether scan. Por exemplo, aqui você coloca uma carteira da Ethereum, você consegue verificar tudo que foi trafegado dentro dela. Então, se eu copiar um endereço meu aqui, por exemplo, eu consigo ver todas as transações, as TX, como é que foi, quanto enviou, com qual contrato que eu interagi, você consegue ter toda essa rastreadibilidade. E sempre que você envia essas transactions, essas transações, existem verificações. Então, não caem exatamente na hora. Então, aqui fala, 94.776 bloco confirmations. Então, foi tal bloco e tiveram tantas verificações. Então, esse poder computacional do Proof of Work, nesse caso que nós estamos falando da mineração, garante essa segurança verificando cada um e confirmando que esses logs são realmente verdade. Então, peraí, Storm, está ficando um pouco complexo e bem vago. Sim, estou tentando passar um panorama bem superficial para vocês. Em vídeos futuros, nós vamos caminhar um pouquinho mais. Então, Proof of Work é quando você trabalha, prova de trabalho. O computador está trabalhando para gerar aquilo. Existe o Proof of Stake, onde você coloca uma quantia de moedas para validar toda essa segurança TX e logs que nós estamos falando. Como assim, Storm? Vamos dizer, igual a Ethereum, Ethereum era Proof of Work, ela mudou para Proof of Staking. As pessoas destacam, elas alocam suas moedas para conseguirem ganhar votos. Porra, mas peraí, cara, voto do que, Storm? Esse número de votos é o que valida, vota que isso é verdade, que aquele log é verdade, que aquilo existe, que aquilo é seguro. Vamos imaginar que existam um milhão de moedas destacadas, certo? Dando um exemplo bem fútil, 10 moedas destacadas. Se seis delas confirmarem e é verdade, você tem 60% passa, acima de 50% valida que aquilo é correto. Tá, peraí, mas onde eu estaco? Cada rede tem os seus procedimentos, por exemplo, redes que não são Proof of Work, com certeza você encontra Liquidities Provider, provedores de liquidez, que aí entra dentro do DeFi da blockchain, que você estaca as suas moedas e essas empresas provém liquidez para a rede, garantindo um pool de moedas destacados, não apenas a sua, mas de várias outras pessoas. E esses nodes que nós falaremos à frente, validadores com as moedas nele, ele passa a votar por você. Então o node ele faz esse trabalho de votos para garantir que aquelas transações são validadas. Mas caramba, Stormy, você falou tudo isso, o que isso tem a ver? Só estou passando um panorama para vocês, para vocês entenderem como nasce isso tudo, Proof of Working, Proof of Staking, porque algumas redes você vai estar estacando e provendo liquidez, às vezes você nem sabe disso, outras você vai ouvir gente te falando de mineração, mas basicamente isso é como nasceu o Bitcoin como Proof of Work, tendo o primeiro bloco minerado, as pessoas estão minerando o Bitcoin hoje ainda, sim, a única forma de obter Bitcoin é minerando, então existe isso daqui, mas eu, o ser humano normal, Stormy, pô cara, não quero saber disso, como é que eu começo a mexer com tudo isso? Basicamente você precisa deste lado direito que são as corretoras, certo? Então você precisa vir aqui em corretoras como Binance, Maxi, Kucoin e comprar as suas criptos, você, essas corretoras, algumas delas como a Binance permite que você use real para depositar lá dentro e comprar criptos no trade, então cripto galera, nada mais nada menos é do que quem tem ela coloca uma oferta de venda e oferta e demanda, você que demanda comprar aquela cripto coloca uma oferta de compra, as duas se encontram você comprou, então você não compra da Binance nem de ninguém, a Binance são simplesmente corretoras, a Binance Max e todos são corretoras onde as pessoas negociam os seus ativos, isso muitos já estão familiarizados que compram ações e tudo mais funciona da mesma forma, você não compra da empresa, você compra de pessoas que detêm aquela ação, que demandam vender e você que quer comprar você acaba colocando a sua ordem elas se encontram e você passa a ser o dono daquele ativo então ao depositar na Binance e tudo mais você pode escolher a moeda que você quer comprar em um trade então poderia mostrar aqui mas aí o vídeo vai ficar muito longo a gente pode descer nisso como comprar como criar carteira mas aqui é um panorama geral novamente eu repito para vocês então eu entrei na Binance Storm e eu quero participar de um projeto lá da Solana então você entra na Binance compra algumas Solanas e ela estará lá na sua corretora ela estará na Binance certo? na sua carteira lá dentro da Binance e aí Storm como é que eu passo isso para mim para eu poder movimentar dentro da rede? cada rede tem um tipo de carteira então notem que aqui em cima eu tenho a Phantom que é uma carteira dentro da Solana então você coloca a sua senha você vê todos os ativos que você tem aqui dentro então estou duro né? está duro? dorme tenho 6 dólares aqui dentro da minha carteira existe Solana existe outras shitcoins e altcoins caramba Storm o que são shitcoins e altcoins? são moedas que normalmente não são listadas nessas corretoras pessoal vocês tem outros mecanismos que falaremos em breve dentro de cada rede para comprar moedas que as pessoas criam então quando você escuta falar de moeda esse ano shitcoin vai dar muito certo não são normalmente essas moedas grandes são as altcoins moedas que dentro de cada rede elas trafegam né? e são trocadas não em corretoras são trocadas em swaps ou qualquer outra coisa dentro das redes utilizando as suas carteiras tá? então isso daqui por exemplo a Solana tem uma a Ethereum tem a Metamask a Metamask galera que é essa carteirinha da raposinha por ter a tecnologia a EVM que é uma tecnologia que permite aí várias redes então você consegue usar a mesma carteira da Metamask para a BNB para a Binance Smart Chain você consegue usar para a Polygon da Matik moeda Matik e você consegue usar para a Ethereum também então algumas redes aceitam as mesmas carteiras como por exemplo a Metamask para Polygon Ethereum e várias outras assim como as Layers 2 e Mutable aceita a Metamask assim vai mas outras por exemplo a Sei utiliza a Compass Wallet então aqui você nota que vem da tecnologia Cosmos e aí você tem outras Bitcoin Unisat Solana Solflare ou Phantom que são também carteiras aqui dentro e aí para enviar dinheiro das corretoras para essas carteiras lembra que eu falei que você não tem um CPF nenhum nome para fazer um Pix ou algo do gênero você tem o seu endereço então esse por exemplo é o meu endereço que novamente eu consigo rastrear tudo o que acontece com ele na Ethereum é o Ether Scan aqui é o Sol Scan da Solana então eu jogo o meu endereço eu vejo tudo que passou pela minha carteira quanto saiu quanto movimentou sim existe isso para todas as redes sérias tá pessoal todas as redes você encontra esse lastro essa rastrabilidade por isso que dizem que a blockchain é bem segura tem toda essa confirmação de blocos e tudo mais então tá Storm eu entendi digamos que eu queira jogar um joguinho lá dentro de uma rede eu vou fazer esse processo vou ter minha conta na corretora eu vou ter aqui a conta eu vou escolher a rede que eu vou participar vou usar uma carteira vou comprar moeda aqui dentro mandar pra minha carteira perfeito isso é web3 isso é blockchain galera não chegamos nem no 0.1% por quê? porque aqui você consegue ter o seu ativo dentro da sua wallet lembrando que em corretoras galera isso daqui algumas Binance por exemplo reportam para o governo então com tudo que aconteceu recentemente ETF nos Estados Unidos e tudo vocês terão que pagar impostos sobre os capitais que vocês tem dentro das suas corretoras que reportam para o governo a Maxi por exemplo ela não reporta para o governo brasileiro mas você não consegue fazer PIX lá dentro então lembrem-se sempre de estarem de acordo com a legislação para você no futuro não sofrer nada por desvio ou por alguma falta de informação sua então lembrando o que está aqui vocês terão esse rastreio esse lastro com governos mas o que você tem na sua metamask é seu e não tem como saberem que esse código essa metamask ela é minha o final 068 aqui é do Nelson X não tem como então basicamente você compra envia para as suas carteiras e aí galera começam começam e começa esse ecossistema aqui que nós estamos conversando o que existem dentro de cada uma dessas redes eu trouxe quatro principais pontos para que vocês mais estão familiarizados vou começar falando de nodes os nodes são exatamente os responsáveis por fazer aquela validação existem vários tipos de nodes mas o node validador é o node que faz esse trabalho de verificar os blocos que nós falamos então em algumas redes alguns vídeos até mesmo aqui no canal vocês encontram falando de node caramba galera vai lançar um node de uma rede eu quero muito me posicionar por quê? porque se essa rede cresce e você é um validador você recebe por esse esforço não minerando você não está minerando mas normalmente essas redes trazem benefícios um percentual das taxas para os node owners para os donos de nodes então normalmente vocês terão acesso a oportunidades de comprarem nodes de redes layers diferentes hoje você não consegue comprar um node de uma Ethereum de uma BTC óbvio né eu não sei honestamente não sei se é possível se existe sua venda mas eu acredito que não mas redes novas lançando para atender os propósitos de jogos por exemplo você consegue sim oportunidades de adquirir nodes tá então é muito importante assistam vídeos futuros aí nossos falando sobre isso porque é algo que eu comecei a me aprofundar eu acho muito bacana acredito que esse ano será um ano muito especial para quem tem nodes de redes de jogos que deve bombar no ano de 2024 existe todo cenário gaming caramba storming cenário gaming cara é bomb cripto não galera pelo amor de deus aqueles jogos click to earn de você entrar no navegador ficar clicando e ganhar dinheiro são claramente estruturas ali bonze para tirar seu dinheiro por quê porque quando as pessoas começam a entrar gera liquidez quando a galera para todo mundo que está lá dentro sacando suga aquela liquidez então esqueçam esse modelo de jogos eu quero abrir a mente de vocês aqui para mostrar que existem jogos de verdade hoje sendo criados por grandes estúdios como por exemplo serafi e alguns outros né nós conhecemos empresas ao e-mail que estão entrando nesse mercado NFT mas eu reforço que esses jogos estão longe de serem NFTs peraí Storm mas ele está na blockchain você está me falando por que ele está longe de ser NFT porque para um jogo ser NFT pessoal teoricamente todos os seus ativos seus assets deveriam estar na blockchain você matou uma criatura dropou aquele item foi para sua backpack deveria ter uma inscrição na blockchain mas o que os jogos fazem é deixam 1% do jogo ali sendo mintado o que é mintar é transformar aquele ativo em algo dentro da blockchain é cunhar né é você clicar ali e virar uma inscrição dentro da blockchain criar um log para isso os jogos eles deixam 1% disso apenas para dentro da blockchain ou seja você fica ali dentro do jogo navegando entre milhares de recursos e na hora de transformar um desses recursos para ir para um mercado ali né um marketplace que é onde as pessoas trocam e vendem coisas você só consegue fazer com um recurso então no final do dia grande parte daquilo que você tem dentro do jogo não é propriedade sua então isso é muito complicado os games estão evoluindo mas eu ainda acho que nós estamos anos luz de ter um jogo 100% dentro da web 3 dentro da cripto tá honestamente eu acredito que talvez nunca chegaremos nesse nível mas quem sabe as tecnologias sendo criadas e tudo mais mas esqueçam a questão de bomba e cripto e outros jogos de clique existem jogos muito bacanas hoje que estão sendo criados dentro disso mas Storming por que eu jogaria um jogo web 3 e não web 2 porque aqui galera alguns jogos sérios deixam claro o seguinte ele quer que você seja o owner do seu ativo o dono real você pode ser banido dentro do jogo mas o seu ativo ele está lá na sua carteira você pode pegar e vender aquele asset então por exemplo você jogou lá tibia 20 anos tem seu bonequinho você pode vender qualquer item a qualquer momento você pode vender seu personagem a qualquer momento e vimos esse movimento do tibia lá atrás criando um próprio mercado para suportar esse tipo de compra e venda eles já previam que isso daria muito dinheiro e os jogadores hoje não querem mais passar 20 horas jogando sem ter nenhum controle sobre seus recursos e sobre suas contas então acredito que os jogos do futuro não estou falando que o web 2 vai deixar de existir quando eu falo web 2 galera é o fora da blockchain que nós estamos tratando tá eu só estou dizendo que as próprias empresas web 2 vão começar a ser mais flexíveis quanto aos seus recursos em game para as pessoas negociarem eles afinal elas são donas daquilo elas construíram elas colocaram tempo certo e na web 3 a premissa é essa como eu disse para vocês tomem muito cuidado porque aqui tem muitos scans né o cara vai lá cria um jogo qualquer coloca um pouco de dinheiro sobe a pool de liquidez liquidez é quando muita gente compra aumenta a liquidity isso nós falaremos no futuro também e aí ele ruga o projeto quer rugar a storm ele tira tudo do projeto e acabou todo mundo perde muita coisa então assim como essa tecnologia vem para entregar grandes coisas existem muitos scammers querendo roubar dinheiro então web 3 é conhecida por vários e vários golpes também você tem que ser bem esperto quando você vai entrar em um projeto pesquisar muito existe um ditado né ditado algumas palavras que é o Dior D-Y-O-R do your own research as pessoas falam muito isso né faça sua própria pesquisa vai entrar em um projeto vai conhecer algo novo pesquise bastante porque uma vez que você coloca o seu dinheiro em qualquer coisa a responsabilidade é única e exclusivamente sua não acredite em youtuber não acredite influenciador de streamer não acredite em ninguém nesse mundo pessoal pessoas vão estar tentando jogar informação na sua cabeça para você comprar e elas venderem na sua cabeça as pessoas vão estar tentando chilar projetos o que é chilar vender para a comunidade para ganhar por bem próprio isso né para ter ganhos próprios então nunca confiem em ninguém em discurso de ninguém use todas as pessoas que você acredita serem boas que provem informações para você para o seu próprio para a criação da sua própria mentalidade do seu próprio raciocínio e aí sim você toma uma decisão as pessoas existe um termo né que é o FOMO é o medo de ficar fora de uma oportunidade que faz com que as pessoas façam muita besteira tá todo mundo comprando um ativo e falando nossa esse jogo vai bombar o cara vai e coloca o dinheiro dele por FOMO por medo de perder isso e quando ele vê ele perde tudo então vimos vários cenários em 2021 aqui em gaming que foi triste porque as pessoas ficaram presas nesses jogos de clique achando que a blockchain era isso e na realidade não é tá longe de ser então fiquem fora disso prestem muita atenção e bora pra frente existe galera também existem os nfts tá os nfts basicamente são tokens não fungíveis não foundable tokens o que isso quer dizer que é uma propriedade sua imagine você ter uma pintura que um cara fez única no mundo e você ter ela como sua propriedade os nfts eles vêm com esse propósito de dar a este esta propriedade a uma pessoa a uma carteira um endereço sobre algo então digamos que um pintor queira lançar sua coleção na internet ele lança lá 100 nfts das pinturas dele onde serão mintados ou seja 100 pessoas 100 endereços ou o mesmo endereço terá mais de uma pintura poderão ser owners desse nft serão os donos legítimos daquele nft então aqui já rolou muita palhaçada né galera no passado gente lançando um monte de coleção zoada um monte de coisa mas o propósito dos nfts muitos não entendem e é realmente difícil entender as pessoas falam que é lavagem de grana um monte de coisa complexa aqui dentro tá mas os nfts no final do dia visam passar uma propriedade de algo a vocês então digamos que eu tenha minha comunidade e eu falo assim galera é difícil cuidar de mil pessoas eu vou lançar uma coleção de 50 nfts e pra entrar na minha comunidade só quem tem esse nft pode entrar eu vou lá crio essa coleção e ela passa a ser negociada e quem não tem interesse na comunidade vende e quem tem interesse de entrar compra isso faz com que o floor price o preço de venda flutue conforme o valor que esse nft gera certo e também existe um outro ponto que é especulação as pessoas especulam muito em cima de nfts sobre quando eles vão subir pra vender e realizar os lucros então aqui é um mundo um pouco complicado tomem muito cuidado novamente se vocês não entendem ao ouvir influenciadores ou alguém falando pra você de uma coleção de um nft o mais comum que nós vemos e tem até vídeos aqui no canal falando é dos free mintes o que é um free mint storming é quando você pode ir com a sua carteira daquela rede tendo dinheiro só para a taxa para o gas e fazer um mint gratuito é grátis é free galera porém tomem cuidado existem mintes free na ethereum por exemplo que você paga a taxa extremamente alta que eu falei pra vocês lá no começo você gasta 50, 30, 40 80 dólares dependendo de quão congestionada está a rede naquele momento pra fazer o mint desses nfts então você sim até mesmo no free pode acabar perdendo algo aqui perdendo dinheiro tá então nfts nós vamos descer a fundo neles falar um pouco das redes falar um pouco dos movimentos porque acaba sendo algo legal pra quem quer especular investir né é bem complicado de novo isso não é dica de investimento não é nada tomem sempre muito cuidado com o que vocês fazem tá e existe também o mundo defy galera que entra aquela loucura que eu falei de pool de liquidez é entra todas as questões de provedores de liquidez liquidity providers ou seja todo o contexto dentro daquela rede onde você tem as moedas fazendo as validações as pools de liquidez sendo formado que é uma pool de liquidez storming para uma moeda ser negociada tem que ter alguém provendo liquidez nela alguém provendo uma piscina para negociar certo se uma moeda é criada e as pessoas saem só comprando ela de onde elas compram da primeira pool de liquidez criada porque não existe ninguém vendendo naquele momento certo então é difícil explicar isso precisaria de um vídeo especial e nós teremos com certeza em breve mas o lado defy é muito interessante e tem muita gente que vive disso daqui que surgem os airdrops normalmente o airdrop que está muito na moda esse ano dá até para nós escrevermos aqui o airdrop que é extremamente importante principalmente esse ano as redes elas criam benefícios para você utilizá-las e no final de um período receber ali moedas caramba storming que loucura eu não entendi o que você está falando cara chega por exemplo uma rede e fala assim ou um defy e fala todo mundo que trocar moedas dentro do meu protocolo ou seja dentro do site dele vai receber um airdrop vai receber tokens na sua carteira e nós vimos já pessoal uma galera ficando muito rica com airdrops porque soube aproveitar os airdrops corretos da forma correta mas como todo mercado isso vem sendo saturado existem números boters farmando pessoas que colocam robôs para farmar esses airdrops automaticamente entre várias outras coisas mas você deveria estar de olho 100% em airdrops um exemplo do que eu cito hoje bastante é o Getgrass é uma Layer 2 da Solana lembra que nós falamos aqui sobre redes e layers então criaram uma Layer 2 de Inteligência Artificial para prover essa tecnologia para a Blockchain para tratamento de dados mas como que eles fizeram isso a coleta de dados eles pediram para os usuários instalar uma extensão no seu navegador que ele utilizaria resquícios da sua internet que você nunca chegaria a utilizar porque a banda que nós recebemos nós não consumimos na totalidade então ele utiliza um resquício da internet de cada usuário para começar até a tecnologia dele ser construída aí vem os investidores colocam mais dinheiro alavancam isso só que para incentivar os primeiros Early Adopters usuários que adotam a tecnologia no começo eles fazem airdrops então você ganha pontos por ajudá-los nesse começo que viram moedas que viram dinheiros então existem airdrops que com pouco esforço você consegue ganhar dinheiro caramba isso forma uma loucura né eu coloco uma extensão aqui depois de 2, 3 meses vira uma moeda eu ganho dinheiro sim porque é criado um token dessa Layer 2 e você consegue negociá-lo e até mesmo eles são listados nas corretoras e por conta de você ter confiado no projeto cedo e ajudado eles a construírem isso eles consideram você um usuário merecedor desse airdrop tá bom e existem vários airdrops rolando aí airdrops de protocolo airdrops por esforço airdrops por você deixar a moeda estacada ou seja de novo né um site cria lá um staking e fala olha cada dia que você deixa dinheiro estacado aqui você ganha pontos no meu protocolo quando eu lançar minha moeda você terá um airdrop dela então as pessoas estacam muito dinheiro nós vimos lá na Solana Camino MarginFi vários airdrops onde baleias colocaram rios milhões milhares de dólares para ir pontuando e ganhando esses airdrops tá teve gente fez muito dinheiro em Jupe Gito airdrops ali da Solana e agora tá virando moda até mesmo dentro de gaming Play to Airdrop sim vimos lá o Heroes of Mave outros jogos onde você ao jogar Free to Play ou seja você entrava no jogo gratuito não gastava nada mas só de jogar e cumprir missões você recebia esse airdrop da moeda do jogo quando ela lançou e teve lá no Pixels no Heroes of Mave uma galera ganhando sem ter gasto quase nada 5 mil dólares 6 mil dólares caramba Storming que loucura cara sim existem oportunidades rolando todos os dias da blockchain que dão uma alavancada muito grande no seu capital mas aí eu entro no último ponto desse vídeo porque já estamos em 40 minutos que é o seguinte a blockchain galera não existem apenas oportunidades que envolvem dinheiro você comprar um ativo num jogo você lançar participar de um airdrop estacando dinheiro porque a pergunta que eu mais escuto é com quanto eu preciso pra começar cara você não precisa de nada você precisa ser um cara esperto que estuda como tudo na vida você não vai entrar num negócio desse começar a querer navegar nas redes nos projetos nos NFTs nos gamings e entender de proof of working comprar um node fazer airdrop sem estudar muito um engenheiro não se forma em um mês um administrador não aprende tudo em um dia existe muita prática envolvida então aqui você precisa viver esse mundo e aqui eu deixo minha primeira dica pessoal é se você quer ter web3 como trabalho eu não recomendo que seja sua principal fonte de renda porque enquanto você estiver aprendendo você cometerá erros e se você tem uma pressão psicológica para lucrar em cima disso você está muito mais fadada a cometer erros do que se for algo secundário e mais tranquilo para você então peraí Storm como assim se você compra um NFT ou participa de um jogo ou um node que a perspectiva de retorno são meses no momento em que você faz aquela compra você está seguro em esperar oito meses mas aí você tem um problema pessoal seu carro quebrou você precisa arrumar o carro aí fala caramba cara web3 é minha única renda você vai e vende aquele NFT aquilo antes do que a sua própria estratégia determinou que ele iria ter valorização e você perde o seu potencial aqui do que você mesmo desenhou e aí você vive uma pressão pessoal de lucrar sobre isso assim como uma pressão na sua vida real sobre os problemas que você possa vir enfrentar que diferem da blockchain então eu conheço pessoas que tem milhões de dólares na web3 e ainda trabalham nas empresas como gerente como diretor porque porque eles falam claramente pra mim Storm o dinheiro que eu ganho aqui na minha empresa eu consigo sustentar minha família ter toda a segurança que eu quero e garantir o sossego na blockchain eu faço muita grana mas eu não conseguiria hoje mesmo ganhando muito ficar tranquilo se eu largasse meu trabalho e pensar que eu tô tirando liquidez eu tô tirando poder de compra meu da blockchain então imagine que hoje eu Storm movimento mil dólares aqui aí o cara foi lá e juntou cem mil dólares ele fala assim cara eu consigo viver disso juntei cem mil dólares Storm assisti seus vídeos estudei muito entrei um monte de grupo e cara eu tenho cem mil dólares aí ele começa a entrar nas oportunidades ele coloca quinze mil dólares em um node aí ele coloca sei lá vinte mil dólares em outra coisa quando ele vê ele tem dez mil dólares só na conta ou seja aqueles quentos mil reais viraram cinquenta por quê? porque o resto está em oportunidades pra dar mais ele fala assim pô esses noventa mil que eu investi vai virar meio milhão de dólares beleza só que aí galera e aí ele tem um problema na vida real dele que ele teve uma doença ele putz eu preciso ao invés de cinquenta mil reais dez mil dólares eu preciso de trinta ele começa a vender os ativos começa a tirar no final do dia ele acaba perdendo aqui quase todo seu capital então é complicadíssimo você entrar na ilusão de que você não precisa ter uma renda extra aos seus investimentos aos seus movimentos dentro da blockchain então peraí Storm ninguém vive só de Web3 e tem sucesso? muito pelo contrário claro que vive por isso que existem comunidades e aqui eu vou falar pra vocês existem pessoas que não sabem o significado disso elas estão fadadas ao fracasso eu não tenho dúvida porque Web3 galera assim como tudo na vida é relacionamento e comunidade são tantas coisas acontecendo aqui que você nunca estará por dentro acompanhando tudo você precisa estar próximo de pessoas boas focadas e comunidades que gerem valor pra você então assistam influenciadores participem de comunidades leiam coisas que tragam valor para você eu sei que as vezes a gente cai ali e fica ocioso assistindo um conteúdo que não traz absolutamente nada mas busque mudar busque trazer ao seu dia informações e relacionamento com pessoas boas com minha experiência galera aqui sei que muita gente tem muito mais eu posso afirmar pra vocês que tudo isso daqui da Web3 é baseado em relacionamento 100% relacionamento tá bom caramba cara sério Storming sim então existem formas de você ganhar dentro dessas comunidades com certeza você pode ser um community manager ter um trabalho que você ganha dólares por semana você pode ser um collab manager que você ganha dólares por semana e você não precisa investir pra isso é um trabalho então existem pessoas que trabalham nessas comunidades gerindo discord gerindo comunidade trazendo collab fazendo parceria entre projetos e tem salários pessoal semanal então eu por exemplo quando eu fui na rede sei eu virei community manager collab manager de algum dos maiores projetos eu recebia lá cada projeto 500 dólares por semana como pagamento por estar ativo na comunidade então não tinha nada a ver com investir nos próprios projetos eu simplesmente trabalhava para os times isso me dava uma tranquilidade muito boa de não me preocupar com os ativos que eu estava investindo porque eu tinha algo que me trazia valor semanalmente em troca do meu tempo então com experiência de vida eu digo para vocês tenham algo na vida de vocês que te gera valor sobre seu tempo e tenham algo mais estratégico que é o dinheiro trabalhando para você porque se você só é escravo do seu tempo você não escala isso você não consegue trazer escalabilidade multiplicar e ganhar muito dinheiro mas se você quer ser o cara que 90% do seu capital você acha que é da sua inteligência você precisa ser um Warren Buffett um Elon Musk nós estamos extremamente longe de ter a competência a maioria das pessoas desse vídeo até mesmo eu de achar que eu vou com 100 mil dólares fazer 10 milhões de dólares porque eu sou muito inteligente e entendo muito não nós estamos em uma jornada crescente que vai muito longe então tenha parte do seu dia dedicada a vender seu tempo em troca de capital seguro e parte do seu dia use para aprender e otimizar a sua estratégia para você rentabilizar isso porque assim você escala você passa a participar de mais projetos e segue firme na sua estratégia exemplo pois Storm você comprou nodes da High Chain Sim eu tinha dinheiro entrando de várias oportunidades e trabalhos eu aloquei nodes da High Chain porque eu acredito que vai virar muito esse ano por isso eu espero que isso me traga renda no futuro e aí eu vou e participo de outro projeto aqui em gaming eu entro por exemplo no Seraph e eu compro algumas coleções de NFTs e aí tudo isso viram assets capital meu que eu sigo a minha estratégia eu sei onde eu quero chegar com cada um deles se eu dependesse só disso o cara ele vai ficar ansioso ele não tem psicológico ele vai começar a acompanhar no primeiro resquício de queda ele vai ficar desesperado para vender porque ele precisa daquele dinheiro então prestem muita atenção eu devo lançar vídeos aqui explicando como trabalhar de collab manager como trabalhar de community manager porque pelo menos nas comunidades que eu pude trabalhar eu consegui gerar um valor bacana e principalmente eu criei a minha que eu estou aqui trazendo esse conteúdo para vocês que é a TempestGG a TempestGG é um grupo gratuito que eu viso levar conhecimento para as pessoas e trazer oportunidades whitelists e tudo para mint de NFTs de forma gratuita porque você é bonzinho você ama todo mundo não galera porque dessa forma minha comunidade cresce vocês aprendem e ganham e eu também ganho porque as minhas parcerias ficam cada vez melhores então eu trago coisas melhores para vocês e ganho coisas melhores para mim e isso escala muito rápido eu começo a conhecer pessoas que geram valor para o próprio grupo então lembra que eu falei que ninguém vai sozinho a lugar nenhum graças a Deus enquanto eu fui criando a comunidade eu fui conhecendo pessoas boas que trouxeram mais conhecimento para o grupo isso começa o que a me ajudar também beleza por isso que eu falo se relacione bem seja um cara inteligente e principalmente dentro desse mundo sujo e as pessoas querem roubar e fazer um monte de coisa construa algo positivo porque eu garanto que com resiliência determinação estudo e não fazendo mal para ninguém você vai longe e consegue ter um sucesso e tudo isso daqui muito claro então nós já estamos em 50 minutos peço desculpa se o vídeo ficou longo queria passar esse overview geral eu vou descer em cada e vamos para cima espero que vocês tenham gostado de coração beleza um abração do storm espero vocês no próximo não esquece o like e o subscribe do canal fiquem todos com Deus galera tchau tchau